Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal Esse canal eu acredito que vai somar muito aí na vida de vocês trazendo conhecimento e esse é o meu objetivo Meu nome é Abimael Guedes, sou o responsável pelo Criatório Reptário lá no estado de Alagoas Mas hoje nós estamos aqui no Museu Vivo Reptas da Caatinga E o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, nós vamos falar desse bichinho aqui que é a cobra preta Acho que vocês já ouviram falar muito desse bicho aqui, que é um bicho que tem a história da cobra que mama Já devem ter ouvido falar disso, né? Ao longo desse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esse bicho, falar se de fato esse bicho mama E trazer algumas coisas bem interessantes a respeito da reprodução desse animal Mas antes disso, nós vamos entrar aqui, dar uma volta no museu só para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura Obviamente eu não vou falar em detalhes de cada animal que tem aqui, porque esses são temas para outros vídeos Mas nós vamos conhecer de perto aqui a estrutura do museu e entender como é que o museu funciona Vamos lá? Nesse bloco aqui nós já começamos com as serpentes peçonhentas, né? As principais aqui do Brasil, mas nós não vamos ficar muito aqui focados em detalhes Vamos lá! E depois a gente mostra tudo em detalhes para vocês Mostra ali só de relance a cascavel, olha que o pessoal veio A partir desse ponto já não são mais serpentes de importância médica, né? Aqui a gente vê as cobras rateiras que são serpentes norte-americanas É importante mostrar isso aqui para vocês para que vocês entendam como é que funciona o trabalho aqui no museu O museu não trabalha somente com animais da fauna silvestre, né? Como é o caso desse bichinho aqui E do nome, Reptie Jacatinho Então nós trabalhamos na verdade com animais do mundo todo Isso porque os animais chegam para a gente Oriundos de apreensão do tráfico de animais Do cativeiro ilegal, os órgãos ambientais apreendem E por exemplo, um animal desse é um animal de outro país Ele não tem como ser solto aqui no Brasil Então ele precisa de uma casa E aí ele vem aqui para o museu para ser cuidado, para arrumar um abrigo, né? Olha que bicho interessante Esse é um dos animais que tem um comportamento aqui que mais me chama a atenção É um bichinho chamado Papa Pinto, né? Um animal extremamente raro Difícil demais de ser visto Mas depois eu gravo esse bicho melhor para vocês Olha a posição desse bicho A imponência desse animal Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho Para fazer você conhecer a estrutura do museu Essa aqui é a área de visitação, tá? Vocês estão vendo a casca do museu Mas hoje aqui no Museu Vivo Reptie Jacatinga Abriga cerca de 400 animais na estrutura E essa área aqui é a área de visitação É uma área obviamente que não está tudo Nós temos um setor que é chamado setor extra Que fica nos bastidores, né? Por fora dessa área de exposição aqui E olha só que momento mágico Acho que a gente está estreando o canal aqui Abrindo com chave de ouro, né? Olha só Essas aqui são serpentes de origem africana São chamadas de pitombola E olha só o momento de amor Que elas estão vivendo ali Não sei se no vídeo vai ficar muito claro Também não vou lá para não atrapalhar esse momento Mas elas estão copulando Então em breve Teremos bebês aí Registros de nascimento Desse bichinho aí Vamos lá Vamos conhecer mais um pouquinho da estrutura Granana Fiboncine Jiboias Mas são jiboias bem diferentes Do que a gente costuma ver aqui na região São jiboias Que ocorrem na América Central Essa genética aqui em específico Esse bicho ocorre na Nicarágua Olha só que bicho interessante Lembrando que são animais Que foram apreendidos Do tráfico de animais, tá? Tem gente que diz Ah, mas é um absurdo Abrir isso aqui para visitação Para que as pessoas vejam E tudo mais Mas as pessoas vendo isso aqui de perto Vão entender a importância Desses animais na natureza E vão aprender também A preservar A conservar esses animais Em seu ambiente natural Quando encontrar um bicho desse Sabendo da importância Com certeza não irão matar mais Então vamos lá Esse aqui é o bloco Não vou dar muito spoiler Mas vamos olhar essa outra área aqui Essa aqui é a área dos quelônios Onde a gente vai encontrar aqui Alguns quelônios de água doce Então como por exemplo Ali na plaquinha A tartaruga alligator Que é um animal que ocorre Na América do Norte Um dos animais aí De uma mordida muito potente Que pode com facilidade Arrancar um dedo Ou até mesmo uma mão Dependendo aí do tamanho do animal E do tamanho da mão também Difícil de ver Mas em outra oportunidade Tiro ela Mostro para vocês Então é isso Bicho pelo menos por cima Parte da estrutura do museu Agora nós vamos falar O que de fato Nós viemos falar nesse vídeo Que é da Boiruna sertaneja Essa garotona aqui Vamos lá Essa aqui é a Boiruna sertaneja Mais conhecida como cobra preta Ou mussurana No mundo aí das serpentes Esse animal que tem o maior espaço Dentro do meu coração Uma das minhas serpentes preferidas Pela cor Pelo seu comportamento Que naturalmente são animais Muito dóceis E pela sua alimentação também Esse animal tem uma particularidade Que é uma serpente Que se alimenta de preferência De outras serpentes E o interessante desse bicho É que ela é imune ao veneno Da cascavel e da jararaca Ou seja Cascavel e da jararaca Pode picar esse bicho Quantas vezes quiser Que ela vai se alimentar Desse bicho da mesma forma Ela é imune ao veneno desses animais Isso é uma coisa bem interessante Que futuramente pode ser estudado Para servir para a gente De alguma forma Por que esse animal é imune? O que é que causa essa imunidade no bicho? Isso é um tema bem interessante Vocês já devem ter ouvido falar Desse animal também Pela história da cobra que mama Quem nunca ouviu falar essa história? Dizem que essa serpente aqui Quando uma mulher está dando de mamar Ela sobe no telhado Fica lá de cima olhando Até que a mãe adormeça E aí depois que a mãe adormeça Ela desce o telhado Sobe na mãe Tira a criança do peito da mãe E vai mamar Mas isso aí é história para boi dormir É impossível de acontecer Por diversos fatores Eu não vou entrar tanto em detalhes Porque falei disso no canal Do Comédia Selvagem Do Tiringue do Charles Depois eles vão postar o vídeo E vocês vão ver Com mais detalhes Mas basta dizer que as serpentes Elas não tem interesse por leite E são inclusive intolerantes à lactose Não dá para mamar de forma alguma Por conta da cor e da imponência desse animal Muitas pessoas associam esse animal A um bicho perigoso A um bicho que tem um veneno muito forte Mas na verdade Ela é uma serpente considerada inofensiva Apesar de ter veneno Como assim ter veneno e você estava com ela na mão? Ela é uma serpente considerada semi-peçonhenta Por que esse termo semi? Isso é só para a gente diferenciar um pouquinho Da jararaca, das cascavéis, por exemplo Ela tem veneno Mas ela tem uma certa dificuldade De usar o veneno que tem Porque as presas que inoculam veneno Não são os primeiros diante da boca Como é o caso da cascavel, da jararaca, da surucu As presas que inoculam veneno São os últimos diante da boca Ficam lá atrás Então para ela conseguir usar o veneno que tem Ela teria que morder E meio que ficar mastigando ali Ajustando para poder chegar lá atrás E ninguém deixa isso acontecer Até por reflexo mesmo Quando bate a nossa primeira reação É tentar puxar E vale deixar essa observação aqui também Não existe nenhum caso de acidente registrado Com boiruna sertaneja Que é essa espécie de cobra preta Que eu peguei para vocês verem É uma serpente que naturalmente É extremamente dócil Agora obviamente Eu não aconselho que vocês peguem esses animais Quando aparecer porventura na casa de vocês Em um sítio Por questão de responsabilidade também Nunca aconteceu Mas vai que E também para não estressar o animal É muito diferente um animal de vida livre De um animal que vive sob os cuidados humanos Esse animal já está acostumado A estar na mão Já está acostumado a ter esse manejo É muito diferente de um bicho que aparece em casa Que nunca viu uma pessoa Aí tem gente que fala Ah, Bimaiu nunca viu uma cobra preta desse tamanho Mas é lógico Na nossa cultura É muito defendida Essa história aí De que cobra boa é cobra morta E normalmente as pessoas matam E dificilmente uma serpente Dessa espécie vai chegar a esse tamanho Na natureza Olha aqui nessa lateral dela A gente consegue perceber aqui As escamas até um pouco afastadas Isso porque é uma serpente Que já está bem gordinha E acaba esticando um pouquinho Essas escamas Mas tem um motivo Para lado especial É que essa moça aqui Vai ser mamãe E os ovos estão se desenvolvendo Dentro dela Isso justifica inclusive Esse período que ela está Que é um período de troca de pele Ela não está na sua cor mais viva Ela está entrando nesse processo De equidiz E logo depois que ela trocar de pele Ela vai colocar os ovos E aí nós vamos fazer Vamos incubar Eu vou mostrar até algumas imagens Para vocês aí ao longo do vídeo Desse bichinho nascendo Que nós já temos registro Inclusive Só uma curiosidade aí Para vocês No mundo inteiro Nós somos a única instituição Que reproduz esse animal Sobre os cuidados humanos Pelo menos oficialmente Não tem nenhum registro disso Isso é muito importante Pelo que eu falei para vocês Há pouco É uma serpente Que é imune ao veneno De outras cobras E é necessário estudar O porquê disso Nós já cedemos Para algumas instituições Instituições de pesquisa Filhotes desses animais aqui Justamente para que Eles pesquisem Estudem O porquê dessa imunidade Também é interessante Essa reprodução Sobre os cuidados humanos Para se acontecer Alguma coisa na natureza E essa população aqui Diminuir Ou porventura Acabar É uma garantia De que não vai haver Extinção da espécie Esse animal Ele vai continuar Mesmo se acabar Na natureza Porque tem garantido Filhotes nascidos Sobre os cuidados humanos Olha só que legal Voltando ao ponto Da troca de pele Percebi agora Filma o ventre dela aqui Já está começando A sair aqui No ventre dela E como prometido Lá vai o vídeo Da Nascimento das boirunas Se perceberem Ela pôs os ovos Embaixo do pote de água Porque ela prefere Um lugar mais fresco Um pouco mais úmido E mais apertadinho Aproximadamente 110 dias de incubação E aí estão os bebezinhos Olha que coisa linda Um ponto interessante Que eu quero frisar aqui É que assim que esses animais nascem A gente costuma individualizar eles Aí eles estão ainda na caixa Que foi incubado Mas logo depois desse contato Eles já são individualizados Inclusive alguns filhotes Já foram Vocês vão ver aí no vídeo Isso porque São serpentes orfeóficas Elas se alimentam de outras serpentes Então logo quando elas trocam de pele Se ela estiver perto da irmã Ela vai tentar comer a irmã Então a gente tem que separar São animais que precisam viver solitários Justamente para não acontecer isso Olha só que bacana Ela nasce bem gordinha Outro ponto bem interessante Que eu quero mostrar para vocês É o mecanismo que esses animais têm Que eu acho muito interessante As serpentes elas não precisam necessariamente Copular todos os anos Como exemplo do bichinho desse vídeo É uma cobra preta Uma boiuna sertaneja também Que não teve contato nesse ano aí Com o macho E a gente consegue perceber aqui Que a ninhada foi uma ninhada bem reduzida E esses ovos amarelos que a gente vê aqui no vídeo Vou circular aqui para que vocês vejam São ovos inférteis Porque a reserva de material genético que ela tinha Não foi o suficiente para fecundar todos os ovos Mas isso é bacana Ela conseguiu guardar do ano anterior Para poder utilizar esse material genético No ano seguinte E olha que bacana Isso não só acontece com as boiunas Acontece com diversas espécies de serpentes Separei também o vídeo de uma outra espécie Que é o caso da cobra do milharal Olha aí Remove o pote de água Tem aí vários ovos de uma serpente que não copulou Bacana, né? Peguei esse garotão aqui É um jovem Um jovem macho de aproximadamente 3 anos Já nascido aqui no museu Por dois motivos Para mostrar para vocês o desenvolvimento Desses bebês Opa Está cheio de cócega Para mostrar para vocês o desenvolvimento Desses bebês nascidos aqui no empreendimento E mostrar para vocês também A coloração de um animal desse Fora da equidise Fora da troca de pele Olha a diferença Aproxima mais a câmera da pele dele Para a gente ver o brilho, né? E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Primeiro vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aí no canal Ative o sininho de notificações Que vem muita coisa boa por aí Nós pretendemos mostrar Os animais aqui De um a um E passar toda essa fichinha Com as informações sobre o bichinho Para vocês E aí E aí Amém.